Muito bem, o programa Converso de Botiquim sempre à frente do seu tempo e claro, sempre inovando no ramo publicitário. E hoje, Pedro, vamos falar do quê? Olha, hoje nós vamos falar de mais um parceiro do programa Converso de Botiquim. É o seguinte, se você está pensando em morrer, ou se não está pensando, pelo menos sabe que vai morrer, não sabe? É verdade, é destino certo. Você vai morrer, sabia? Com certeza, você também. Você que está em casa também vai morrer. Isso é verdade. Então você não pode deixar de conhecer a funerária central. Porque morrer é triste. Agora, mais triste é ir para o cemitério de uma maneira sem graça e sem vergonha. É verdade, e totalmente desconfortável. Num caixão que você não sabe nem se o fundo vai aguentar. Numa caravan daquelas horrorosa. Porque tem funerária com esse tipo de carro ainda. Tem tipo que aquela caravan zona, ainda que o cara vai batendo atrás e segurando o defunto, não é verdade? Exatamente, mas na funerária central não tem nada disso. As melhores urnas, as melhores condições de pagamento, você paga em até 36, 78, 80 vezes a sua urna funerária. Faz o financiamento sem consulta, STC, Serasa, você pode ter nome no protesto? Não, tem problema. A gente aceita até cartão de crédito, olha, com prazo de verdade vencido. E na hora de ir para a sua última moradia, você vai de primeira classe, vai numa caranga bonita e toda a família atrás buzinando e tocando luzinha pela cidade. Você está pensando o que? E se falar que vem no programa Converter e Butchim ganha uma coroa de flores, Pedro? Exatamente, e quanto você pagaria por tudo isso? Não responda ainda, pois a missa é de sétimo dia, a funerária central também marca pra você. E a de trigésimo dia é inteiramente grátis, você não paga nada pra levar tudo isso da funerária central. E se falar que assistiu no Converter e Butchim, duas carpideiras grátis pra chorar na beira do seu caixão, você não pode deixar de participar dessa promoção da funerária central, www.funerariacentral.com.br. Agora, se você falar o nome do Edson, ele que é o dono da funerária central, você tem um desconto de 45%. Eu estou falando 45% só pela palavra Edson, eu vi no Converter e Butchim. Há mais de 15 anos no mercado, nenhum cliente da funerária central voltou para reclamar. Olha, Pedro, certeza de bom negócio, você não pode perder tempo, você tem que ligar agora e, claro, adquirir o seu modelo básico, o seu modelo estándar e o seu modelo extra-lúcio. Ó, dá uma olhada na qualidade dos caixões, ainda vai ganhar as velinhas, viu? As velas é tudo igual aniversário, com velinha, carpideira, o seu velório vai se tornar um grande evento, amigo telespectador. Quanto vale tudo isso, já que está indo embora desse mundo? Vá no melhor estilo, vá de funerária central. Você pode ir no Simprão, você pode ir no Maiomeno, ou você pode ir no Chique, no Último. Olha, então, porém, você quer outros modelos? Não, perca tempo. Ligue agora. Ou acesse o site www.funerariacentral.com.br e tem diversos modelos. Faz sob medida. É verdade, para mim tem que ser sob medida. E reforçado no fundo. Reforçado com alças cabeça de leão. Tem também essa alça tipo varão. Tem essa daqui, que é uma alça para seis pessoas. De repente, você não tem tantos amigos assim, você só tem quatro amigos. Tem de quatro alças também. Opa! Não vai, você não vai ficar até. Funerária central, empresa que vai levar você para o buraco, meu amigo. Não perde essa oportunidade, www.funerariacentral.com.br. Empresa séria, trabalhando para a gente séria. Ó, em balsama. Se a sua sogra mora em São Paulo, morreu aqui, você quer mandar ela para a Austrália? Tem translado internacional? Um caixão bacana? Pode levar até naquele de papelão, aquele de caixa de uva? Tem também. Não tem problema, porque a sogra não merece muito. E além de tudo, para a sogra, você enterra e depois de sete dias, eles retiram o caixão e crema. É verdade. Para ter certeza mesmo que a veia desapareceu. Exatamente. Olha, não deixem de participar do consórcio da funerária central. Compre um no nome da sua sogra, se ela for contemplada, o assassinato é gratuito para enterro imediato. Então, uma olhada só, que beleza, essa qualidade de caixão. Olha, é muito bom, é um caixão estándar de primeira linha. E, claro, o Beneliz P1, ele é todo em MDF e é um caixão de primeira categoria. Está certo ou não, Pedro? Está certo. E, além de tudo, é confortável. É isso, Pedro! O CECO recomenda, não perca tempo, ligue agora. Funerária central! Com ar condicionado em tudo! Ficou melhor que estou solto.